Parabéns! Uau, né, gente? 70 anos de telenovela no Brasil. Tem muita coisa para comemorar, não é não? Uma senhora-dama que encanta e faz toda uma nação sonhar e se emocionar. Essa data, lógico, não poderia passar em branco aqui numa telinha, né? Ainda mais em tempos de mudança da novela tanto em evidência. Quais que foram essas transformações? Que histórias ainda estão por vir? Então, vamos discutir isso e muito mais. Aproveita e deixa seu comentário aqui embaixo, me falando qual é a sua novela favorita. Vamos lá enquanto a gente assiste esse vídeo? Muita gente me fala, olha, não se faz mais novela como antigamente. Nossa, eu tenho um ranço de quem me falou isso que vocês não têm noção. Óbvio que as novelas não são como antigamente, né? Elas mudaram ao longo desses 70 anos. Ainda bem, né? Imagina a gente ainda assistindo novela em preto e branco, sem muitos recursos tecnológicos. O público também mudou bastante, viu? O modo do consumo mudou também. Mas a essência do folhetim e as histórias irresistíveis continuam lá, permanecem nas nossas histórias. Hoje em dia não dá para negar a força dos streamings, com certeza. Se não der para lutar contra essas plataformas, por que não incorporar as novelas nelas? A Netflix e a HBO Max estão produzindo suas primeiras novelas para o streaming. É verdade. A Globoplay já colocou Verdades Secretas 2, tida como a primeira novela da Globoplay. Além disso, a plataforma vem resgatando os títulos mais antigos e disponibilizando para os assinantes. E aí, quais serão as novelas favoritas do forró? Em primeiro lugar, Rock Santeiro, tida como a maior novela de todos os tempos por conta da audiência. Foi a maior audiência da história. E além dela, tem uma outra novela ali dos anos 80 que é muito lembrada nas redes sociais e por muita gente, que é Vale Tudo. Considerada uma novela clássica por debater temas próprio do Brasil, do brasileiro, a questão da honestidade. Outra novela que é muito lembrada pelo público são as novelas do Manuel Carlos. História de amor, por amor, laços de família, mulheres apaixonadas e páginas da vida, não tem só a Helena de coincidência entre elas, não. São as histórias que passam no Hebron, são histórias irresistíveis, muitas vezes, ligadas a questões familiares, mãe com filha, quem lembra da Joyce e da Helena, da Camila e da Helena. Hoje a gente pode ver, por exemplo, no canal Viva, reprise de páginas da vida. Além disso, no Globoplay, tem disponível em toda a gama de Manuel Carlos. Outra novela que a gente não pode deixar em branco é Avenida Brasil. Avenida Brasil foi uma novela de João Manuel Carteiro. Todo mundo lembra, foi uma novela que parou no último capítulo, para saber qual será o destino de Carminha. Você lembra? Eu lembro, logicamente. A final foi recente, né? 2012 e reprisou no Vale a Pena Ver de Novo em 2019. Além de Carminha, vários personagens irresistíveis deram um tom na novela, como o Nilo, a Nina, o Jorginho, o Tufão. E aí, gente, brincou muito com o brasileiro por conta do futebol também, angariando novos públicos da TV. E o engraçado de Avenida Brasil é que não tinha um casal principal para quem torcer. Óbvio, tinha Jorginho e Nina, mas ali o principal era a vingança de Nina contra Carminha. Maravilhosamente interpretadas por Débora Falabella e Adriana Esteves. Outro tipo de novela aí que a gente vê muita gente comentando são as novelas bíblicas, as produzidas principalmente pela Record. Os Dez Mandamentos é o exemplo mais expoente que a gente tem dessa época. A Record, ela produz teledramaturgia voltada para a Bíblia, essa questão bíblica, texto bíblico, desde os anos 90. Só que em 2015, com a chegada do Gil Dez Mandamentos, a Globo viu a perna tremer. De lá pra cá, outras novelas bíblicas deram um ar da graça na Record, como Ripe Lázaro, A Terra Prometida, própria História de Jesus e mais recentemente Gênesis. Outra trama que eu não posso deixar passar aqui, gente, são as novelas infantis, principalmente aquelas produzidas pelo SBT. Temos vários momentos do SBT, desde sua primeira transmissão, nos anos 80, até nos tempos atuais, novelas do público infantil. A gente pode falar de Chiquititas, claro, a versão brasileira, exibida em 1997, e a partir daí várias temporadas, até 2001. E também as mais recentes, como Carinha de Anjo, inclusive ela está sendo reprisada no SBT, e outras como a nova versão de Chiquititas, a versão brasileira de Carrossel. Parabéns, novelas e noveleiros! A gente deseja que venham mais 70 anos de muita emoção, humor e assuntos importantes, porque vale a pena discuti-las com a família, não é mesmo? E você já sabe, tudo que rolar no mundo das novelas, a gente publica lá na telinha. Acessa lá! Beijo! E você já sabe, tudo que vale a pena, 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 tudo que vale a pena,